Flávia, eu fui traída e eu não tô conseguindo superar essa traição. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Não perdoe. Isso tá acontecendo porque perdoar é errado. Quando você tá dentro de um relacionamento e acontece uma traição, perdoar não é o caminho. Mas calma, eu não tô querendo dizer pra você que você não deve continuar com essa pessoa. Pelo contrário, se você quer manter a sua família, se você acredita que ali foi um deslize que a pessoa deu, só quem deve tomar essa decisão é você. Eu, inclusive, sou a favor, sim, de uma segunda chance. Mas não é perdoando que você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero te dar uma excelente notícia que quem me acompanha tava esperando. A gente vai começar uma nova edição da Maratona da Autoestima DNA Mulher Fênix. Se você tá precisando ser mais autoconfiante, você precisa recuperar a sua autoestima, isso acontece também, isso é muito importante quando você tá passando por traição, quando você passou por esse momento. Então, inscreva-se. 100% online, 100% gratuito, tá? Mas você precisa se inscrever no link que vai estar aqui abaixo, ao lado desse vídeo, em algum lugar você se inscreve. Bom, se você não me conhece, eu sou Flávia Mariano e eu sou a rainha das mulheres casadas. Eu faço com que as mulheres casadas tenham aí um mapa, um passo a passo pra serem amadas, prósperas, pra superar o que é preciso superar, através de um método exclusivo. E hoje eu quero falar para você de uma coisa muito importante que é não perdoe a traição. Flávia, por que eu não devo perdoar uma traição? Porque a traição a gente não perdoa, a gente supera. Mas calma, eu vou te explicar aqui direitinho pra que você consiga fazer acontecer aí na sua vida. A grande questão é, quando a gente está falando de relacionamento, quando a gente está falando de marido e mulher, a gente tem que ter em mente que nós não somos uma relação de pecador e santo, de amigo com amiga, não, de pai com filho, de mãe com filha, não. Nós estamos falando de um relacionamento que envolve muita coisa. Então, se eu vou lá e perdoo essa pessoa, o que acontece? Eu estou dizendo pra ela, você me fez alguma coisa que me fez muito mal e eu estou te dando uma nova chance. Só que quando a gente faz isso, a gente automaticamente tenta esquecer. e se você cobra o outro quem traiu de que ele não está fazendo a parte dele, de que ele não está tentando te reconquistar, de que ele não está fazendo o suficiente, o que ele fala pra você? Mas você não disse que perdoou? Você não perdoou foi nada, pelo contrário, você está jogando a minha cara. E você que era, entre aspas, né? A vítima passa a ser a chata da situação. As coisas se invertem e não é isso que você quer. Então, quando acontece uma traição, você precisa resolver. E em primeiro lugar, você precisa resolver isso dentro de você. É você que precisa se fazer essa pergunta. Eu tenho, tenho condições psicológicas, emocionais, de continuar nesse relacionamento? Eu preciso entender isso, né? Eu preciso entender também que o fato de eu continuar nesse relacionamento não faz de mim vítima e do meu marido, namorado, o mal. A traição, ela é sempre uma consequência. Tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com criação. Tem com uma consequência. Um exemplo. Ah, mas o pai dele também é super galinha, Flávia. Não tinha jeito disso não acontecer. Sim, então você foi traída porque foi uma consequência de uma escolha que você fez. Você escolheu um homem que você já sabia que ele era o galhão, que ele pegava todo mundo. Então, aquilo ali que você está recebendo hoje é consequência da sua escolha. Agora, quando não, o cara é gente boa, legal, você nunca imaginou que ele ia fazer isso com você, porque a traição, ela é uma consequência de um relacionamento que não caminhou bem. Então, quando a gente fala de perdão, a gente precisa entender que o perdoar é divino, é lindo, é maravilhoso. A gente deve perdoar. Mas antes disso tudo, a gente tem que fazer o quê? Resolver. Então, eu preciso resolver. Perdoar não é esquecer, não é absolver. Perdoar é eu resolver dentro de mim. É eu dizer, eu estou pronta para esse relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu, Flávia, se descobrisse amanhã ou depois que, sei lá, houve uma traição no relacionamento, eu, eu sei que, por eu ter autoconhecimento, eu tenho estrutura para, talvez, recomeçar essa relação, usando técnica, tentando entender os meus 50%, enfim. Mas, se dessa traição nasceu uma criança, por exemplo, honestamente, eu, Flávia, não tenho condições, estrutura psicológica para absorver tudo isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero que esse homem se afaste dessa criança. Então, quer dizer o quê, minha gente? Que eu preciso ter autoconhecimento. Então, se eu descubro uma traição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar autoconhecimento. Se você não faz isso, você perdoa por motivos que você não sabe quais foram. Aí, você perdoa porque você quer mostrar para outra que você é melhor. Você perdoa porque você está insegura. Você perdoa porque você não tem condição de sair desse casamento. Você perdoa porque você tem filho pequeno. Você perdoa porque você decidiu largar a sua profissão para poder criar os filhos e agora você não sabe como recomeçar. Tem diversos motivos para você perdoar e continuar nessa relação. Mas o único, o único tem que ser porque você escolheu. Então, quando a pessoa fala vamos perdoar, quer dizer o quê? Ah, vamos passar uma borracha nisso. Só que não passa. Porque quem traiu, esquece rápido. Agora, quem foi traído, não esquece jamais. Então, não é perdoar. É resolver. O primeiro passo para resolver é recuperar a sua autoestima e sua autoconfiança, que geralmente depois de uma traição, elas despencam. Combinado? Então, eu aproveito inclusive para reforçar aqui com você o meu convite para você participar da nossa maratona da autoestima, porque vai te ajudar. Se você foi traída, não perdoe. Busque um autoconhecimento. Busque entender. Antes de você continuar nessa relação, entenda. Flávia, já continuei nessa relação. Já estou há muito tempo nessa relação e não esqueci. Não tem problema. Mesmo caminho. Você vai se autoconhecer. O maior erro é a mulher dizer que perdoou, que deu uma nova chance, mas a todo momento fica trazendo aquelas faíscas do passado. E aí, toda vez que você traz essa faísca, você acende nele, na lembrança dele, o fogo dessa traição. E aí, você fica sempre parecendo a chata. E aqui, foi a outra lá, a bacana. Então, não é perdoar. É resolver. Existe técnica para isso. Se você já me acompanha, inclusive, sabe das técnicas de esposa fênix. Agora, inscreva-se na nossa maratona da autoestima. É a única que tem DNA, mulher fênix, rainha fênix. Então, está aqui embaixo. É você se libertar da traição. Você precisa se libertar dessas crenças que a sociedade coloca, das suas crenças limitantes. Entender o seu 50% e voltar a ser feliz. Mas, em primeiro lugar, recuperar a sua autoconfiança. Porque a traição não é legal. Mas você ficar dentro de um relacionamento sendo infeliz a dois, é pior ainda. Tá bom? Então, vamos juntas. Um beijo enorme para você. Fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos. E tchau.